Teve treta entre o Tomzão e o Cesar Black, aí se envolveu também a Lili, se envolveu o Chai, o negócio ficou feio até que a Nádia entrou. Vamos entender tudo o que aconteceu aqui então, pessoal. Bom, gente, o que aconteceu foi que começou lá na votação, quando o Black e todo o paiol votou na Lili. E eles justificaram que era porque a Lili não tinha ido pra roça ainda, principalmente o Black, né? O Black falou, chega a ser incoerente uma pessoa chegar na final e não ter ido pra roça ainda. Então o Black, ele argumentou desta forma, mas pessoal, pela casa, mesmo o paiol todo votando na Lili, não foi o suficiente. O Radamés foi o mais votado. Tudo isso por culpa do Black, porque foi ele quem tirou o Radamés da baia com o poder laranja e colocou ele na sede pra ser votado por todo mundo. E ele acabou sendo votado o mais votado. Mas de qualquer modo, meus amigos, a forma como o Black votou na Lili tentando salvar o Radamés, ele inclusive disse que, pô, não iria conseguir salvar o amigo, né? Mas ia tentar mesmo assim. Depois aconteceu outra votação, porque o Chai tinha o poder da chama branca e ele poderia colocar uma quinta pessoa na roça. Então, meus amigos, aí ele tinha que escolher duas pessoas, seja da baia ou da sede, e aí essa pessoa seria votada, as duas seriam votadas, né? Uma votação somente com as duas opções. Ele escolheu, então, Lili e Tonzão. E aí, novamente, o paiol todo votou na Lili, que ficou com três votos, os votos do paiol. Só que quando o Black foi votar na Lili, ele explica novamente que é porque ela ainda não tinha ido pra roça. Bom, por não ter ido pra roça ainda, a Lili. Bom, gente, e quando a Lili respondeu pela primeira vez o Black, ela já tinha demonstrado uma insatisfação, meio que falando que o Black tava desmerecendo ela. De qualquer modo, a Lili não foi pra roça, porque foi o Tonzão com quatro votos. Mas o próprio Tonzão, que ganhou da Lili, ou perdeu pra ela, no caso, né? Foi defender ela, porque ele é amigo dela, então ele foi defendê-la. Quando tava lá no quarto, o Tonzão falou diretamente pro Shai e principalmente pro Black. Vocês têm que parar com essa mania de vocês, mano. De certa forma, é subestimar que a pessoa não vale. A pessoa tá aqui, mano. Aí o Black. Não é subestimar, irmão. Tem que ir pra roça. E o Tonzão? Então ela não merece estar aqui? Ela não jogou, não? Não fez parte do jogo? Cada um joga do jeito que quer, mano. Cada um joga do jeito que sabe. Tudo vale aqui. Pô, soberba, mano. Tu quer pregar peça, maceta os outros e quer dar uma de coitadinho. O Black ficou quieto, de cabeça baixa. E neste momento ele sai do quarto. Aí o Tonzão continua falando. A mina tá aqui sem família, ralando igual todo mundo. Só que tu é o brabo porque voltou da roça. Bom, o Black ainda não tinha saído. Ele tava começando a sair. E nisso ele diz pro Tonzão. Todos nós estamos, irmão. O Black sai. E aí o Tonzão continua gritando pra ele ouvir lá do lado de fora. Enquanto o Tonzão fica gritando, a Lili chega, pergunta o que aconteceu. O Tonzão diz que ficar na casa sem ir pra roça também é um tipo de estratégia. E a Lili concorda. Mas ela diz que não vai arrumar confusão por conta disso. Até que em certo momento o Tonzão vai pra sala. E o Chai dá a entender que o Tonzão tá querendo incendiar o jogo. Tá querendo fazer alguma coisa pra aparecer. Quando o Tonzão então diz que na verdade quem já fez isso foi o Chai. Quando viu o Lucas brigando com a Kali e não fez nada. Sabia que a treta ia acontecer, mas não fez nada. O Chai então responde. Mas ele estava brigando comigo. Dizendo que não podia parar uma treta que era com ele, né? O Chai então começa a chamar o Tonzão de medroso. Dizendo que ele estava citando uma treta de outra pessoa. Nome de outras pessoas pra aparecer. Vocês são medrosos, covardes. Usam o nome dos outros o tempo inteiro. Você não fez nada aqui no jogo, Tonzão. Aí o Tonzão. Você é soberbo. Eu não fiz nada no jogo. Você que fez. E a Lili entra na conversa. Medroso é você. Você é grandão bobão. Um grandão medroso. Covarde. É você que se esconde atrás dos seus amigos. Você não tem argumentos e desmerece a história dos outros aqui dentro. Aí o Tonzão. Você tem medo de mim. Estava no embate comigo e quando viu que eu ia pra cima desistiu. Aí o Chai. Sabe qual é a questão? Eu não vou pra cima das pessoas. E neste momento o WL vai pra cima do Chai. Você está chamando a gente de medroso? Mas quem é que está com medo do pôr do sol? É como o chefe do seu grupo fala. Que o jogo já tem um vencedor. Você é marionete dele. E aí o Chai nega. Falou. Que que é isso? Em nenhum momento eu estou com medo do pôr do sol. E realmente o Paiol está com medo do pôr do sol. Tanto é que o Paiol se nega a ir no pôr do sol. O Paiol só vota neste momento nos crias. É a estratégia deles. Aí a Nádia não gostou também desse estilo de fala do Black. De dizer que a Lili merecia ir pra roça porque não tinha ido ainda. E ela chega neles e diz. Ficar desmerecendo o jogo do outro não é legal, Chai. Se a pessoa chegou até aqui é mérito. Aí o Chai diz. Mas eu não disse nada sobre isso. E o Black rebate. Porque na verdade foi o Black que disse. Eu não falei isso, Nádia. E chegamos todos aqui. E tem gente que não foi e tem que ir. Aí a Nádia diz que de qualquer modo a pessoa vai a qualquer hora. E que não precisa simplesmente ofender a pessoa por conta disso. E é difícil você ter que concordar com a Nádia muitas vezes. A Nádia discorda. Mas diz que entende o pensamento do Black. Pensa dessa forma também. Mas que não é assim. Não tem que desmerecer a pessoa que chegou ali sem ir pra roça. E aí? Quais as suas opiniões sobre quem não foi pra roça ainda? Vocês acham que tem que ir? Eu acho que tem que ir sim. Mas também a pessoa não tem que ser desmerecida por conta disso. Então vão me dizendo suas opiniões. Eu quero muito saber. Até uma próxima. E tchau.